A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas nós temos que nos dar o nosso coração para nós. Não existe o nosso coração, não existe o nosso coração. Mas não dá o nosso coração. O nosso coração tem o coração. Isso é o nosso coração. Vamos lá! Vamos lá! Para nós, vamos lá! Nós vamos lá! Vamos lá! A gente não tinha burro. Tô burro, né? Uma matemática, uma matemática. Depois que tudo é melhor, tá aí. Então, até que a gente se vê pra securitária. Mas a gente, a gente não andou aqui. Eu não podia cair. Eu queria ter o outro panela. E quando até a gente, eu não deixei de falar pra casa. E quando a gente não tá, a gente não vai ter direito, mas eu não vou ter direito. Você quer dizer, até a cada, porque a gente vai fazer uma boa rapa, não mais rapa, até ele, porque eu acho que era uma nova rapa. Ela pensou, não é? E o mundo está, eu estou o meu prédio do Sardar. E o Sardar está, o meu prédio está, e ele está no seu lugar a gente ele. E ele está no meu prédio está a rar. E o Sardar está no seu nível Ainda o que nós estamos dizendo que ela está muito menos, porque ela está tão forte, D'anhará-se de dizer que ela está bem tão grande, e ela está muito forte, e ela está muito grande, e ela está tão forte, e ela está tão forte, e ela está tão forte, e ela está tão forte. Obrigada. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ajudando que o ativista é a te não. Cofiçará a se faze o cantar num livro, a se faze o cantar num livro. Abreia, viajar, a necessidade de ser levada, . Então, o que é que o que é que é, o que é que é que o que é que é? A gente tem que estar aqui no entanto, que não tem tanta coisa de amor, porque eu acho que eu não entendi, mas, eu não acho que não sei porque a gente é que não está mais, não é, não é. A gente, tem que estar aqui no entanto, eu vou ficar aqui no entanto, mas o que é que eu estou aqui no entanto, vamos lá, vamos lá. Sim. A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Mas o que essa mudança é uma coluna de um grupo de pessoas que estão fazendo. A gente está aqui no caso, mas não a gente está lá. Mas a gente está aqui com a sua família. Não está aqui, mas a gente está aqui. E a gente está aqui com alguma coisa que você não está aqui, porque não está aqui, porque não está aqui. Mas quando ela nossa está no parteria, ela é no põe. Então, ela é uma pessoa que não leva o preço. E como se ele dá, ela é uma pessoa que dá para ele. Então, você precisa de arras. Você não aceitava, por aí você está com uma pessoa que espere. Então não sei se você opera. É uma pessoa que ela está trazendo a essa área. Já não é muita coisa que eu vou dizer. E o quanto ela se forneira, a sua obra já deve fazer. Eu e o qual a sua solida foi inspirada de uma galera que nos perguntou. A minha vida, a minha vida, o que eu fiz? Agora, a minha vida, eu já me lembro de fazer. O que eu me lembro de fazer, como minha vida, eu faço a sua vida. Eu te que estou com a gente que você mandou pra fazer. Aquele que não tem nada de começar a cair, mas tem que haverá o papá de hoje a vela, mas não tem nada de ver. A gente vai dar uma coisa para o momento. A gente vai ter uma coisa para a gente. A gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. com o que você quer fazer, o que nós temos que nos conectar, quando nos conectar, e nós nos conectarmos para fazer isso, nós somos mais mais nos atros, nós temos que nos conectar. Nós temos que para nós sermãn e ter recheados. Obrigado. 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 Obrigado.